E aí pessoal, beleza? Bom, no vídeo passado, alguns vídeos na verdade, eu acabei gravando um vídeo sobre o clube dominante. Normalmente eu não tenho esse costume de ficar oferecendo treinamento, curso, assim, mas muitas pessoas ainda não entenderam muito bem a questão de se é uma pirâmide ou não é, né? Eu expliquei uma situação lá de como você pode tirar mais de R$ 1.059, se eu não me engano, acho que era isso por mês, sem trabalhar e tudo mais, né? E muitas pessoas ainda ficaram com dúvida, né? Falaram, ah, mas aí não é pirâmide e tudo mais? E eu falei, bom, eu vou, na verdade, mostrar então o próprio vídeo do próprio Leonardo Caetano, falando um pouco mais sobre se o clube dominante é ou não é uma pirâmide. Fica aí, dá uma olhadinha nesse vídeo. E aí, dominante, beleza? Finalmente eu vou falar a verdade nua e crua. Se o clube dominante é uma pirâmide financeira ou não. Primeira coisa é você entender o que é uma pirâmide financeira. Basicamente, eu vou lá pra tela do meu computador pra eu poder te explicar melhor o que é uma pirâmide. E você conseguir identificar uma oportunidade que parece ser muito boa disfarçada de pirâmide. Esse é um vídeo mais pra te alertar também a não cair em nenhum esquema de pirâmide. Eu vou te mostrar agora na tela do meu computador. Aqui no site do Wikipedia tem uma explicação mais detalhada, mas nada mais é que é um negócio que ele vive de você indicar pessoas. Ou seja, ele não vende um produto, ele não vende um serviço, não é um negócio que tenha algo pra vender. Ele simplesmente se sustenta na indicação de novas pessoas, de novos membros. E no começo funciona bem. Se você ver aqui o desenho da pirâmide, no começo vai funcionando bem. As pessoas que vão chegando no começo vão indicando, vão ganhando dinheiro. As outras pessoas vão indicando outras pessoas. Só que chega um momento que acaba que não tem mais gente no mundo suficiente pra entrar na pirâmide. E aí ela quebra. E as pessoas que estão aqui abaixo da pirâmide, as últimas pessoas que entraram, elas acabam não ganhando nada e tendo um prejuízo bastante grande. Lembrando que pirâmide financeira é crime no Brasil, eu acredito que em outros países também. Então uma boa forma de você identificar se aquela empresa, aquela oportunidade que estão te apresentando é uma pirâmide ou não, é você ver se ela tem um produto pra vender. Se ela te obriga a, pra você permanecer no negócio, você é obrigado a indicar novas pessoas, corre disso daí porque é pirâmide. Agora, se a empresa tem um produto ou até mesmo um serviço, se ela presta um serviço, dá pra fazer também. Tem a diferença de empresas de marketing multinível, que são empresas sérias que vendem um produto e que elas também ganham na adesão de novas pessoas. Só que a receita da empresa não depende da indicação de novas pessoas. Então tem essa diferença, você tem que tomar esse certo cuidado, mas o principal seria isso. Você vê se a empresa tem um produto e cuidar pra ver se não tá uma coisa disfarçada de marketing multinível. Porque às vezes é uma pirâmide financeira que o pessoal fala que é marketing multinível, mas na verdade não é. Então tem que tomar cuidado com isso. Agora respondendo a pergunta inicial do vídeo, será que o clube dominante é uma pirâmide? Vou te explicar primeiro o que é o clube. O clube é um portal de membros, uma comunidade de empreendedores digitais onde a gente reúne pessoas que querem criar um negócio na internet. Um negócio como produtor, se você quer criar os seus próprios produtos, criar um curso, criar um e-book e vender isso na internet. Ou pode ser também como afiliado, você pode vender produto de outras pessoas. Então a gente ensina você a trabalhar pela internet. Então é um produto de conhecimento. O clube dominante é um produto. Ele é um produto de assinatura. A pessoa assina, ao invés de pagar uma vez só, ela investe um valor todo mês, um valor simbólico por mês pra fazer parte. E ela tem acesso a vários cursos. Em vez de eu cobrar individualmente, cada curso aqui, sei lá, por exemplo, o curso de Instagram podia cobrar 297, 497. Tem gente que cobra isso. Eu poderia cobrar, tipo, cada curso aqui eu poderia vender separadamente. Só que não, eu pensei, eu vou colocar tudo dentro de uma área de membros e vou vender uma assinatura pras pessoas poderem ter acesso a esse conhecimento. E fazendo parte no clube também, uma vez por semana a gente tem um encontro ao vivo, tem a comunidade onde a gente ajuda a galera, a gente pega na mão mesmo. Então a pessoa tem uma dificuldade no negócio, a gente vai, abre, analisa o negócio da pessoa, dá uma orientação, passa o caminho, passa um plano de ação, um plano de execução. Porque muitas vezes as pessoas têm o conhecimento, mas elas não conseguem pôr em prática. Então a gente ajuda bastante nessa questão de executar, de colocar o conhecimento em prática. Então, basicamente esse é o produto. Aqui tem vários depoimentos também no site. E aí chegamos nessa parte aqui que algumas pessoas têm a confusão do que é o clube dominante realmente. Será que é uma pirâmide? Porque algumas pessoas ouvem falar que dá pra ganhar dinheiro com o clube dominante. Você indicando a própria assinatura do clube, né? Você trazendo novos membros. E sim, a gente te paga você fazendo parte do clube. Se você gosta do clube, acha que a nossa missão é válida de realmente levar o empreendedorismo pra mais famílias brasileiras, você quer ajudar mais pessoas a empreender, principalmente na internet, e você fala, cara, eu vou trazer mais gente pro clube. Isso não é obrigatório, primeiro ponto, tá? Se fosse uma pirâmide, seria obrigatório você trazer novas pessoas. Então aqui é opcional, tá? Então eu até coloco aqui no site, é totalmente opcional. Se você não quiser indicar ninguém, você não precisa. Você simplesmente paga a assinatura, consome os cursos, participa das nossas mentorias e tranquilo, sem problema. Você cria o seu próprio negócio. Tem gente, por exemplo, aqui ó, a Suelen, ela tem um negócio físico. Então ela não vende o clube, ela não vende a assinatura do clube. Ela entrou no clube pra aprender estratégias de marketing digital pra trazer mais clientes pro negócio físico dela. Então a Pathy aqui também, ela é coach. Então ela tem o próprio curso dela, ela tem o próprio produto dela. Então ela não vende o clube dominante, né? Então tem outras pessoas, se você clicar aqui em ver mais depoimentos, vou deixar esse site aqui, o primeiro link na descrição, pra você vir pra essa página e entender melhor. Aqui tem vários depoimentos onde pessoas contam exatamente isso que eu tô te falando. Então não necessariamente você precisa vender o clube dominante. Agora, se você quiser, é uma oportunidade de você ter uma renda passiva. No vídeo passado, no último vídeo que eu soltei aqui no canal, eu mostrei como que você pode ter uma renda passiva. O título do vídeo é como ganhar aluguel, como receber aluguel todo mês sem ter uma casa. Assiste lá esse vídeo depois, é o último vídeo que eu soltei aqui no canal, onde eu mostro como que você pode ter uma renda passiva, né? Que eu falo que é você poder ser afiliado, você vender a assinatura do clube, você trazer novos membros, a gente paga uma comissão da assinatura. Então a pessoa paga ali os R$97,00 por mês, você recebe uma porcentagem dessa... Todo mês que ela renovar a assinatura, você ganha a comissão novamente, tá? E aí, obviamente, ao longo dos meses, quanto mais assinantes você trouxer, mais renda passiva você tem. Aquela renda que é garantida todo mês, sem você precisar trabalhar novamente pra ter ela. É uma renda que ela entra todos os meses pra você. Assiste o último vídeo aí do canal pra você entender melhor como é que funciona isso daí, quanto que dá pra você ganhar. Esse vídeo ficou muito legal, então assiste lá, beleza? Então é uma forma da gente incentivar os nossos membros a ajudar a gente com a nossa missão de transformar o Brasil, de ajudar as pessoas a empreender, principalmente na internet, ajudar as pessoas a ganhar mais dinheiro, a poder conquistar uma liberdade na vida em geral, liberdade financeira, liberdade de tempo, você ter tempo pra sua família, você poder trabalhar ao lado da sua família, você ter um tempo de qualidade com a sua família, dar uma vida digna pra eles. Então, essa é a nossa missão, tá? Então, basicamente, se você tá conectado com essa missão, você pode trazer novas pessoas. Se você tem já seu próprio negócio ou quer criar um negócio em outra área, é livre também, o clube vai te beneficiar também. Então, isso acaba mostrando e provando que o clube dominante definitivamente não é uma pirâmide. Porque se fosse uma pirâmide, primeiro que a gente não ia ter um produto, né? A gente não ia ter, aqui no caso é um produto de conhecimento. A gente passa conhecimento, te passa experiência de mais de 5 anos empreendendo pela internet, com negócios que já faturaram múltiplos 6 dígitos. Então, você tá livre, né? Se você não quiser promover o clube, se você não quiser trazer novos membros, vai ser de grande valor pra você também. Então, é uma opção aí, como o próprio nome diz, opção. Então, é totalmente opcional e não obrigatório. Diferente de uma pirâmide aí que quando você entra, você já entra pensando em trazer novos membros e se você não fizer isso, você não se mantém no negócio, tá? É completamente diferente a ideia, beleza? Então, assiste esse último vídeo que eu soltei aqui no canal, que eu acho que você vai curtir bastante. Lá eu mostrei, eu fiz algumas contas, umas simulações. Vai abrir muito a sua mente em relação a isso, tá? Então, assiste lá. E se você tiver alguma dúvida sobre o clube dominante, pode colocar aqui abaixo na descrição ou lá na página mesmo, no primeiro site aqui, no link que tá aqui abaixo na descrição. Você pode vir aqui nesse chat e falar com a gente, tirar alguma dúvida em tempo real. Se tem, de repente, alguma pergunta pra fazer a respeito do clube, vem aqui no chat, fala com a nossa equipe aqui, que nossa equipe vai estar pronta pra tirar todas as suas dúvidas antes de você fazer parte, beleza? E agora, na próxima segunda-feira, dia 2, eu vou fazer uma aula 100% gratuita, onde eu vou ensinar... Na verdade, vão ser quatro aulas, né? Segunda-feira agora começa a primeira aula, onde eu vou ensinar você a criar o seu próprio produto na internet, do zero, tá? Então, se você quiser participar dessa aula, vai ter um link aqui na descrição. Clica aí, procura... Vai estar escrito aí bem certinho, vai estar bem identificado. Clica aí pra você se cadastrar e receber o link dessa aula, tá? Essa vai ser uma aula que eu vou fazê-la gratuita, eu vou fazê-la aqui no meu canal, e ela vai ficar disponível por 24 horas apenas, o replay. Depois ela vai sair do ar, e aí ela só vai ter acesso quem faz parte do clube dominante, que aí ela vai... Essa aula vai estar dentro do clube dominante, que vai ser um curso, na verdade, que eu vou estar fazendo, ensinando você a criar o seu próprio produto do zero, tá? O seu produto digital. Pode ser um curso ou pode ser um e-book, ok? Então, se você quiser aprender isso, se você quiser participar, vai ter o link aí na descrição. Você viu só? Então, ele comprovou que não é realmente uma pirâmide, e até mesmo, pessoal, vou deixar o link aqui na descrição, porque eu recomendo fortemente você fazer a inscrição, sim, do clube dominante, tá? É uma metodologia diferenciada, fora um pouco mais dessa parte aí de cursos, treinamentos, né? Mas sim, um clube no qual você pode se interagir com outras pessoas que estão também dentro da sua realidade, né? Pessoas que estão tendo as mesmas dificuldades, e também fora também que você consegue ter o contato com o próprio Leonardo Caetano também, tá? Bom, pessoal, então eu fico por aqui, espero que vocês tenham entendido que o clube dominante não é uma pirâmide, mas sim, uma forma de você, uma prestação de serviço, onde tem o acesso a informações de vários treinamentos, e que a questão de ganhar uma mensalidade, a comissão e tudo mais, quer dizer que você não faz parte de uma pirâmide, tá? Mas sim, é uma comissão da parte que você indicou a pessoa, mas o foco principal é aprender sobre marketing digital, tá ok? Fico por aqui, um forte abraço, lembrando, eu vou deixar o link aqui na descrição do clube dominante, beleza, pessoal? Forte abraço, tchau, tchau! Tchau! Tchau!